Então, Bruno, eu já começo o seguinte, por que é que Pernambuco virou uma das regiões com mais incidentes de tubarões? Você foi muito oportuno em fazer essa introdução para saber qual a importância do engenheiro de pesca, qual a importância do pescador, qual a importância da gente ter um meio ambiente equilibrado. Então, a gente entende que uma pesca predatória vai afetar diretamente e vai ser um dos pilares dessa problemática. A supressão de vegetação de mangue é um dos pilares dessa problemática. A questão da poluição dos nossos rios, dos nossos mananciais, com o lançamento direto de nossos efluentes, do nosso esgoto sanitário, diretamente nos rios, impactando diretamente o ambiente que serve não apenas de refúgio, mas também como área de reprodução e de alimentação também desses animais, até porque os estuários e os manguezais, eles servem como berçário da vida marinha. Então, faz parte da cadeia alimentar a gente ter, do tubarão, a gente ter um ambiente equilibrado. E esse desequilíbrio ecológico, ele vem gradualmente, né? E as pessoas não entendem o porquê do tubarão estar atacando aqui, mas é fácil quando a gente linca todas essas questões em uma questão só, o ataque de tubarão. O tubarão é um bioindicador de um problema ambiental que vem se alastrando há décadas aqui em Pernambuco. E isso a gente pode tocar a questão do porto de Suape, que teve uma supressão de vegetação de mangue, teve a questão da dragagem daquele entorno ali para a trafegabilidade dos navios, teve uma série de fatores que eu coloco assim como um pilar importantíssimo que deve ser, é a gente tentar abrir os olhos do poder público para dar celeridade às obras de saneamento básico no Grande Recife. Deixa eu trazer aqui para o ouvinte. Vejam só, para você que está me acompanhando na internet. De repente, tem lá o manguezal. Acabei com o mangue porque foi lixo, foi a poluição. Então, no mangue eu tenho ali o alimento dessas espécies, e aí você me corrija se eu estiver errado, e uma vez o alimento ficando escasso, não tendo ali, ele vai ter que procurar em outro lugar. Ele vai ficar perdido porque havia, vou usar até a palavra, havia um hábito marinho ali de procurar alimento, e agora não tem mais. Então, ali ele está migrando para outro ambiente. Seria isso, Bruno? Você falou em dois pilares aí importantíssimos, né? A poluição dos nossos rios e a supressão da vegetação de mangue. O mangue, como eu falei, é o berçário da vida marinha, né? Não apenas o tubarão, por exemplo, cabeça chata, que é um animal anfídromo. O que é um animal anfídromo? Ele pode viver na vida marinha, como ele pode viver na água doce também. Então, seja no mar ou no rio, a gente encontra esse tipo de tubarão. Sim, claro. No rio Amazonas, por exemplo, ele foi capturado a cerca de 4 mil quilômetros da foz do Amazonas, né? Então, já teve outros registros com mais de 3 mil quilômetros e água doce, né? Então, esse animal, ele também pode estar no mar, como também pode estar nos rios do Grande Recife. Então, ou seja, afetando essa realidade, eu estou afetando diretamente ali o habitat dele e naturalmente ele vai ficar um tanto, digamos que perdido, desbaratinado e tanto a cadeia produtiva como a cadeia alimentar vai ser afetada. Sim, claro. Não apenas o tubarão sofre com isso, mas os próprios pescadores, os ribeirinhos que dependem da pesca para a sua subsistência, eles também são afetados diretamente com isso. O tubarão, ele está dando o indício de que a gente precisa reverter esse cenário de destruição ambiental. Pernambuco vive há décadas um pesadelo ambiental que precisa ter um olhar mais efetivo para ações que sejam realmente efetivas para essa resolução. Então, a questão do manguesal de ser suprimido é um fator importantíssimo a ser colocado. A poluição, ele afeta ainda muito mais. Por quê? Porque ele leva a condições de falta de vida, que a gente, tecnicamente, a gente chama de estado de anoxia. Sem oxigênio na água, os animais são... Ou morrem ou tem que sair, ou tem que migrar para outro ambiente. O termo era esse que eu ia utilizar. Eles migram para outras áreas. Então, o tubarão também vai. E no caso do tubarão cabeça-chata, é um animal territorialista. E aí eu já faço a pergunta. O tubarão cabeça-chata é o de mais incidência aqui em Pernambuco? Segundo estudos de organizações internacionais, apontam que o cabeça-chata é o animal mais voraz do oceano. Nossa! Então, ele chega a ser mais voraz do que o próprio tubarão branco, que a gente vê em filmes. Nos filmes. E a gente fica espantado. Mas não é para ter espanto. A gente precisa fazer com que o ambiente volte a ser equilibrado. Então, a gente precisa cuidar dos mangues, a gente precisa cuidar do nosso gerenciamento costeiro, que aqui em Pernambuco está muito defasado o nosso plano estadual de gerenciamento costeiro. E mais, os municípios do Grande Recife, eles não têm plano municipal de gerenciamento costeiro. Então, quer dizer, tem muito recurso, por exemplo, no Fumbio, que são recursos federais, que os municípios não podem captar para poder desenvolver ações que possam reverter esse cenário. Então, a gente precisa cuidar do nosso gerenciamento costeiro de gerenciamento costeiro. Então, a gente precisa cuidar do nosso gerenciamento costeiro de gerenciamento costeiro.